Aplausos 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 É uma tristeza, porque eu vivi em uma cidade, não tem um prefeito que faz o que ele fez. A gente chega aqui e vê uma porra dos administradores, de um safado, que a gente vai falar, ele vira a cara pro inferno. Quem cumpre a gente? É a busca a todos. Quem tá aqui é quem sabe, rapaz. Eu fui falar naquele tipo de observação aí, ó. O safado do Sarai, aliás, aí ó, fazendo esse serviço aí, eu digo, não, não precisa fazer esse trabalhão. Suba o asfalto pra lá, ele tira toda a água, que essa água foi debaixo, vai um com ação. Tira essa água dali, ó. Esse asfalto dali, bota e rebata essa rua. Sabe o que ele falava? Não olhe pra mim. O fila da puta não fica aqui. Quando tem prejuízo, eles não se importam, não vão assumir porra nenhuma. Estão dando dinheiro, ganha não. Fazendo essa paredes. Passaram dois meses aqui, roubando o dinheiro. Eles chamam a roubar. Um que diz que não era necessário fazer. Um que diz que tinha feito, rebata dessa rua ali, tinha feito aquela. Tinha feito uma rua de primeira qualidade e não fazia isso, um monte de algo assim. Aí o safado, todos os prefeitos, o teu que presta. O teu que presta. É tudo isso, fazendo em pé ao canto. Se eles fizer ainda, eu vou ser o primeiro. Eu disse, pois me dei. Não tem problema. O esgoto vai se assolando aí. Eu disse, pois me desci. Já gastaram mais de um milhão. Nunca fizeram esgoto. Me dei essa porra. Eu trabalhei na CB. Eu sei como é tudo, rapaz. Trabalho numa repartição, que eu sei o que é isso. Aí bota os administradores. Os seus dinheiros, ou outros são analfabetos. Analfabetos não, que eu não tenho tudo. A vítima, fila da puta. E eu sei fazer tudo isso. Nenhum caralho de água estava fazendo. Aí fica roubando o dinheiro da natureza. Chama roubar, falei. Fazendo serviço de maior qualidade. Chama destruir o nosso peito público. E fazendo safado ali. É roubando a nossa consciência. O que é que nós fazemos. Aí fica aí essa lavateta de 90. Sem caralho. E quando o cara vai falar. Acho que o cara está errado. E quem sabe é eles. Subiram essa rua. Aqui o lugar de fazer a barragem. É lá nos postinhos. Aí a gente fazia aqui. Levantaram essa rua daí. Levantaram ali lá. E juntaram o asfalto ali. E já que a junta, vai. A junta mesmo, meu irmão. Divida. Dá assim para ali. Quando a gente tem que matar daqui. Chama 35 centímetros de água. Aí quer dizer. Divida 3 ruas a 10 centímetros. Dá quanto? Zera água. Não zera água. Uma rua lá. Essa dali. Essa daqui. 3 ruas. E mais. O quebra-mola dali. Se eles fizessem. O vice a gente falar. Que nós aqui sabemos o que está acontecendo. Se eles ouvirem falar. A rua fica de primeira qualidade. Mas é um vagabundo. E quando vai fazer. Fica com a cara para cima. Querem ser um engenheiro. Se for. É um engenheiro de péssima qualidade. Ele. Ele. Se estudou. Não prestou atenção. No discurso. Que os professores ensinam certo. E se ele recebeu o cu. Na hora. E se está na hora do trabalho. Não está sendo responsável. Está sendo irresponsável. Roubando o dia da nação. No começo. Porque ao invés de fazer certo. Não faz. É verdade. Se chama roubar rapaz. É erro. É erro. É erro com o mundo. Já dá o nosso dinheiro. Todo ano. Fazendo dinheiro. Já tem nada. Os botarim não prestam. Essa porra aqui não prestam. E a rua tem erro para fazer. Todo mundo se viu. Com o cara de piante. Um cimento. Todo mundo faz errado.